Eu sou o Adelino Bilialva, eu sou natural de Pelotas, eu vivo hoje em Porto Alegre e eu tenho 33 anos por pouco tempo e esse é meu amigo André. Meu amigo? Vai falar isso aí? Oi gente, eu sou o André Neto, eu tenho 34 anos por pouco tempo, bem pouquinho tempo. Ah, eu sou de Porto Alegre. Bom, eu e o Adelino a gente se conheceu, na verdade, através da música, nós somos músicos também e aí a gente se encontrou num bar uma vez, a gente ia fazer um show com as nossas bandas. É, a gente começou por causa da música, mas aí eu sem querer, sem saber, comecei a namorar da tua cunhada, né? E aí a gente acabou meio que fazendo, virando família, assim, né? Aquela coisa de se encontrar no domingo e fazer rango e tudo mais. A namorada foi embora e a nossa amizade ficou. Veio um amor pra ficar, né, sabe? As pessoas têm muita afinidade com música e de gostar de comida e tal. A gente, na época, cada um teve uma ideia de um programa de gastronomia diferente e cada um ajudava o outro no canal, né? A gente nem sabia que tava rolando uma onda de gastronomia na época e a cada vez o nosso laço, o nosso laço e o nosso laço com a comida foi aumentando, né? E aí nessa história toda de ficar fazendo vídeo, 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 vídeo de comida a gente acabou meio que criando uma produtora que trabalha quase que só com vídeos de comida, né? Não sei se a gente é esfomeado, mas a gente acaba meio que focando na comida, né? E aí essa que é a nossa profissão, na real. A gente, sei lá, a gente é... Eu sou videomaker, artista. Tenho uma banda, toco, pinto telas, quadros e vendo meus livros também, escrevo. E é isso que a gente ganha, pô. Trabalha junto num co-work com várias empresas que trabalham com o ramo da criatividade e usando o know-how de todo mundo pra inventar coisas que nem sempre são exatamente lucrativas, assim. Mas são de utilidades públicas e são... A gente sempre, num dos canais que a gente tem, que é o cozinheiro, a gente entrevista pessoas que fazem, produzem conteúdos culturais. O guia também, o guia vai em restaurantes e sempre usa trilha sonora de bandas independentes. É uma pegada parecida que tem nos dois canais, né? Porque no cozinhando a gente quer mostrar pras pessoas que é tranquilo fazer comida, assim. É um negócio que as pessoas batem medo de fazer comida. No Cozinhar Maduro a gente mostra, sim, qualquer pessoa que consegue fazer comida bacana, assim, e se virar na cozinha, né? E o guia também te mostra, tem um monte de lugar muito barato que tu pode comer e não gastar muito. A gente quer mostrar isso pras pessoas, que nós somos pessoas que não... Que é mais um feeling, aquela coisa de aprender com a avó, de ver alguém fazendo. A gente tem aprendido muito isso, assim. Às vezes elas têm medo de cozinhar e, na real, é só, tipo, tu vencer esse medo e começar a fazer, né? E a gente acha que esse nosso jeito de fazer as coisas pode convencer algumas pessoas a terem interesse em cozinhar, assim. A gente vai meio que um pouco dando a nossa missão, assim. É um mito de coragem com cara de pau, assim, né? É, tem que ter cara de pau. Pô, galera, é o seguinte, a gente vai fazer, então, uma panqueca, que é uma receita muito caseira, muito simples, muito maravilhosa, aquela coisa de lembrar... Comida de mãe. Comida de mãe. Comida de mãe, mas de mãe, né? A minha mãe fazia. É, minha mãe não é assim. E da minha mãe não é mais do que da minha avó. É, de mãe, de mãe, de mãe. Uma dica, assim, que a minha mãe dava era, tipo, tal, tu faz o molho lá, ele fica meio molhadinho, ela sempre botava uns ovos cozidos no final, assim, até pra engordar, assim, porque é mais barato o ovo do que carne, né? E aí tu bota uns ovos cozidos junto pra dar uma secadinha no molho pra ele ficar melhor dentro da panqueca. Então, um copinho de leite. Boa. Um copinho de farinha. Ó, um pra um. Quebra o ovo ali direto. É, não põe a casca no liquidificador. Nossa, tá a favorável. Pouquinho de sal. Pouquinho de sal, não muito. Tá bom, tá bom, tá bom. Taca ali, pau. Eu gosto de deixar a massa bem aerada. Aquelas bolinhas ali, ó. Que a massa fica mais gostosinha, saborosa. Vou meter um azeite na panela. Vou meter o guisado aqui, que pro resto do país é carne moída. Na tua casa eles faziam o guisado bem torradinho, assim, ou só cozido? Só cozido. Eu achava torradinho, assim, queimadinho, assim, né? Eu vou torradinho. Por quê? Ah, não sei, eu gosto. Eu acho que perde o sabor, meu. Não, não dá mais. E vou meter a cebolinha pra fritar a cebola, que é a que demora mais pra cozinhar. Tinha que ter que dar uma fritadinha a essa cebola antes, hein? Não, mas eu não consigo fritar a carne. Por quê? Porque não, porque aí a cebola vai passar no ponto. Aí eu vou meter o alho, porque o alho não pode botar ele junto, porque ele vai queimar. Se tu botar ele antes, porque ele cozinha mais rápido que a cebola. Ah, que cheiroso. E aí, tipo, pra facilitar, peguei os tomates pelados. Tem um pouquinho a mais aqui, olha. Mas aí o que tu pode fazer? Pega um pouquinho de guardanapo, assim, olha. Faz uma maçaroca desse jeito aqui, olha. Já espalha e já tira o excesso. Exato. Deu, deu. Deu, deu. Dá uma espalhadinha aí nela. Ah, ela não tá feia, ela tá rústica, André. Ah, é ótimo. Vamos ver como ele fala de sal. Olha só, mãe. Me queimei. Ninguém percebeu. Eu percebi, eu vi que aconteceu isso. Me queimei de novo. Por que tu faz isso? Cara, porque na TV não dá pra ficar botando a boca no negócio. Mano, tu tem que botar aqui, ó, meu. E depois o chefe fala, não vai querer... Já vou te falar, meu. Não vai querer provar o negócio. Agora sim. Ah, nem parece tu, André. É, não quero assim. Piquei o ovo ali e botei junto ali pra dar uma engrossadinha no molho. O molho ficou bem grossinho, ó. A tua massa ficou pronta e agora vamos fazer uma linha de produção aqui. Eu vou botando o molho ali e tu vai fechando elas. Dá ali. Já põe assim, imaginando qual é o tamanho do recheio que tu quer. O recheio é bem que esse é o meu. É o seguinte, aqui, ó. Tá colocando aqui, ó. Enrolou. Montei muito... Fechou? Joga lá. Montei muito erro. Panqueca! Panqueca ativar! Panqueca ativar, quer dizer? Poderia fazer um lealti bonitoso, mas... Funciona, né? Funciona. Quer provar, Vicky? Vem cá. A Vicky é a nossa câmera. Olha pra lá, Vicky. Põe, a tua massa ficou muito boa mesmo, né? Obrigado, né? O próximo ficou bom mesmo. Faz um rango simples, tipo, sei lá, um troço mega excelente, mas aí tá se divertindo. E é um rango coletivo, né? Um pode fazer uma coisa pros outros. E isso aí? Cara, foi muito bom. A massa eu arrasei. Incrível, André. Incrível isso. Não, mas... Eu gostava com medo. Isso aí. Falou!